Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Peterson e estamos em mais uma edição de Smart News, a última edição dessa semana e por essa razão um pouco mais tarde e assim conseguimos cobrir o dia de quinta e o dia de sexta-feira. Recentemente estamos cobrindo muitas coisas que estão sendo reflexo dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E aqui nós estamos vendo então o resultado desta primeira campanha que nós falamos aqui pra vocês há exatamente uma semana atrás e nós podemos ver então o resultado. Durante sete dias todo o lucro de This War of Mine foi dado então para a Ucrânia ali pra cooperar com as pessoas e olha só, eles estão felizes com o resultado das pessoas, foi algo incrível e olha o que aconteceu. Primeiramente aqui algumas fotos pra comprovar um pouco do ocorrido e foi doado cerca de 850 mil dólares pessoal. Olha que incrível o que um jogo consegue fazer, é muita grana. Isso que esse já era um jogo popular que muita gente já tinha e dessa forma também o jogo expandiu-se grandemente e não somente com o jogo mas também com as pessoas agora tendo uma ciência do caos que é a guerra para as pessoas. Então muita gente que às vezes não entendia como que era a guerra dentro do jogo vai poder sentir isso e ver como é triste. Então esse é um jogo bom para conscientizar e fora então toda a grana arrecadada em uma semana foi dada e olha só o tanto de dinheiro. Não parou por aí e durante toda semana apresentamos vários jogos e agora pessoal vamos falar um pouco sobre o que eu mostrei para vocês aí na miniatura. Um jogo que foi deletado, inclusive um dos roteiristas desse jogo aqui eu conheço, é um amigo meu e aqui o jogo então foi encerrado, estava em acesso antecipado e então decidiram parar totalmente com o jogo, justamente porque os desenvolvedores falaram que eles não querem dar nenhum imposto para a Rússia, para o seu governo, ou seja, aqui é um jogo feito por um escritório russo mas eles decidiram tirar o jogo do ar completamente. Eles vão tentar colocar o jogo com sede em outro país e depois então se conseguirem fazer isso, o jogo então será lançado novamente mas dessa vez não mais ficará em acesso antecipado mas sim por completo, ou seja, isso pode demorar um tempo para acontecer. Mas por agora o jogo está totalmente fora até que essa questão da guerra termine ou que eles consigam também estar saindo do país e deixarem totalmente o estúdio fora das mãos da Rússia. Esse é o jogo Interpoint e já não tem mais a possibilidade de compra aqui, tá? Simplesmente está fora. Outro jogo que seguiu mais ou menos o rumo foi Space Wreck, que é um jogo que ainda não foi lançado mas a demonstração dele foi totalmente retirada da Rússia. A demonstração foi tirada da Rússia e da Biolorússia que é chamada de Belarus em inglês. A CSP Strategy comentou a respeito dessa guerra e decidiu então que todo o lucro nos últimos dois meses que veio da Rússia então vai ser doado para os refugiados da Ucrânia que estão aí fugindo da guerra. E anteriormente eu falei para vocês sobre Euro Truck Simulator 2 e agora pessoal, eles acabaram então de lançar bem baratinho aí por R$2,19 a DLC de pintura da Ucrânia. Inclusive eu vou adquirir isso aqui assim que for possível. Tem aqui um saldozinho. Então eu vou adquirir para colocar isso aqui na minha coletânea. Deixa eu colocar na lista de desejos por enquanto. E aqui eu vou fazer a minha ajuda então para as pessoas da Ucrânia. Seguindo, nós temos agora outro jogo. Não é envolvendo somente a guerra, mas é envolvendo esse tempo difícil que envolve todos os problemas que nós já tivemos antes dessa guerra e agora com isso aí acontecendo. Então o desenvolvedor tomou uma ação bem inesperada. O jogo está à venda. Primeiro, ele avisou que não compre agora que o jogo vai ter desconto em breve. Mas fora isso, sabe o que ele fez? Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Olha só, aqui é o aviso da Cell. Primeiro, o mundo está vivendo em crises e eu quero contribuir com isso. Eu liberei a demonstração. A demonstração está com o jogo completo. Não tem nada lá que mostre que é demonstração. O jogo está completo lá. Então vá se divertir e vá jogar a demonstração. Ou seja, o jogo praticamente ficou grátis. Contudo, ele falou, mas se você quiser mesmo ajudar, você compra ali o jogo e espera a promoção sair. Ah, e outra coisa, quando você baixar a demonstração, baixe também aqui a expansão que também está de graça. Olha só o que o cara fez. Agora, nada a ver com a guerra, mas eu lembrei desse outro jogo aqui, Compressure, que é outro jogo também que a demonstração está com o jogo completo. Ou seja, você pode comprar se quiser ajudar o pessoal, mas você pode baixar a demonstração que também está com o jogo completo ali. Também vou deixar o link na descrição para vocês. Agora vamos falar das atualizações. Dorf Romantic, que é um jogo muito top, veio com uma atualização muito pedida, pessoal. Inclusive, o videozinho eu não vou mostrar agora porque o tempo está bem curto, esse vídeo já vai ficar bem longo. Mas é bem legal de assistir. Eu sugiro que se você tiver o jogo, venha assistir aqui, tá? É bem legal esse vídeo. Mas trata-se a respeito de você conseguir agora voltar, ou seja, se você comete um erro, você pode voltar. O vídeo foi bem legal, um bom marketing feito a respeito de uma simples coisinha que foi adicionada no jogo, mas com certeza vai mudar muito a sua gameplay. Bom, e aqui a PC Invasion falou a respeito das oito demonstrações que melhor desempenharam durante a Steam Next Fest. Ou seja, que foram as melhores ali. Primeiro, Express Tycoon. Depois nós temos aqui Builder Simulator. Food Truck Simulator, esse jogo aqui também eu baixei e não consegui jogar ainda. Bird Simulator, também gostei bastante, não sei se se encaixa aqui no canal. Meteora, esse aqui eu não conhecia. Race Condition, eu cheguei a citar aqui pra vocês. Grand Mountain Adventure, também citei pra vocês aqui enquanto falava das demonstrações. Golf, que também não tem a mínima ideia. Depois, Farm Simulator anunciou que vai chegar ali com o Precision Farm. Então, se você é fã dessa franquia, saiba que o 2022 também vai chegar com isso aí dentro do jogo, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso e sabe em inglês, eu vou deixar o link desse aqui também pra vocês na descrição. Aí você pode verificar, porque é muita coisa. First Failed, que lançou agora uma wiki. Se você joga esse jogo, comenta aí pra gente. Você conhece esse jogo? Joga ele? É tipo um RimWorld, mas está sendo desenvolvido há bastante tempo. Está bem enroladinho aí. Está aí um título, quem sabe se você conhece. Comenta aí pra gente. Agora eles lançaram a wiki deles. Eu vou deixar também o link pra vocês na descrição. Cargo Company, um jogo que eu já apresentei pra vocês aqui no canal. Eu citei que era um jogo bem, mais ou menos. As suas avaliações são neutras também. Contudo, agora ele lançou ali uma forma competitiva. Não de você contra outras pessoas, mas sim, pelo menos, você tem concorrência. Então, talvez, isso dê um ar novo pra quem está jogando o jogo. Está aí uma coisa boa por isso que eu falei pra vocês. Porque, às vezes, fazem falta jogos de transporte e logística que tenham competidores. E esse jogo aqui trouxe isso pra gente. Mas, enfim. King of Retail, um jogo que eu já trouxe aqui pra vocês no canal. veio com uma atualização de uma correção de um bug. Que não permitia você comprar alguns edifícios se você já tivesse alugado eles. Mas, agora, isso foi resolvido. Tastemaker, um jogo que eu também trouxe para o canal. Isso que é legal, pessoal. O jogo ficou por muito tempo com avaliações muito positivas. E eu falei... Eu dei uma review. Foi positivo. Mas, eu falei, pessoal, é positivo, mas com ressalvas. Ali, ó. Se você pode ver... Vamos ver aqui a minha análise. Tá em alfa, mas em alfa mesmo. Recomendo pelo potencial. Mas, para alguns, agora, pode estar frustrante. Fiz um vídeo e vale a pena você dar uma olhada para tomarem as próprias conclusões. Inclusive, aqui, ó o título. Simulador de garçom. Justamente, ó o tanto de garçom que você consegue ver aqui nessa imagem. Até vou deixar um card aqui pra vocês. O fato é que esse aqui é um jogo bem medíocre para o que poderia ser. E muita gente foi no hype de outros youtubers. Por isso que, pessoal, o nosso trabalho aqui é bem honesto e bem sincero. Eu falo o mesmo que tem pra falar. E agora, o que acontece? O pessoal foi caindo na real que o jogo... Hum, não é lá essas coisas. Inclusive, por isso que tem avaliações neutras agora. Mas o dev continua tentando postar coisas. E agora colocou coisas de cassino. É isso que eu não entendo. Colocou coisas de cassino, mas tem tantas outras coisas pra se resolverem ainda na questão de restaurante. Mas, enfim. Depois nós temos Timberborn, que também está vindo com bastante atualização. Vale você conferir, tá? Tem muita coisa aí. Contudo, o que é bem interessante, fora as mudanças na população, etc. É que vieram novos mapas. Esse mapa aqui que é bem desafiador. E esse mapa aqui foi feito juntamente com a comunidade. Depois, Medieval Dynasty. Outro jogo que também, apesar de ter saído do acesso antecipado, ainda segue recebendo atualizações. E agora ela veio com atualizações de decoração e também aqui com o moinho. E é legal ver isso aí acontecendo, apesar do jogo já ter sido lançado e saído do acesso antecipado. E agora, olha só, Car Mechanic Simulator de 2018. Lançou outra DLC, pessoal. Sim, o jogo não foi abandonado. O jogo já recebeu duas DLCs, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa saiu no dia 9 de novembro de 2021. E essa aqui que está saindo agora. Ou seja, duas DLCs desde que o último Car Mechanic foi lançado. Então é legal ver que não abandonaram ainda o 2018. Pathfinder também está com uma outra DLC. Tem várias DLCs já. Mas agora lançaram a primeira que tem mais história. First Class também lançou aí mais uma DLC de skin. E agora falando dos lançamentos de jogos em si e não mais DLCs. Nós temos Beholder 3, Soul Slash, Find O2, Cosmo Conquer. E aqui então finalizamos com a nossa imagem inicial. Espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje. E se você puder dar esse suporte aí pra Ucrânia, adquira também a DLC do Eurotruck Simulator. Aquela lá que está por R$2,00 sobre a Ucrânia, beleza? E também se você curte o nosso trabalho, pode fazer parte lá do Apoia-se. Também vou deixar o link na descrição. É muito importante o apoio de cada um de vocês pra que a gente consiga seguir fazendo esse trabalho. Agradeço o apoio de sempre. Nos vemos então no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui.